Boa noite, é um prazer estar com você. Eu sou o pastor Toninho, da Igreja Palavras que Curam. Nós estamos situados na Rua Santa Catarina, 2242, bem no centro de Campo Morão. E eu separei aqui um texto muito importante da Palavra de Deus. Está em Provérbios, capítulo de número 18, no versículo 20 e no versículo 21. Diz assim a Bíblia, Do fruto da boca o coração se farta, Do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Este texto de Provérbios, ele nos traz algumas coisas muito importantes. Na verdade, tudo aquilo que nós falamos traz um resultado para a nossa vida. Saber falar e o que falar é muito importante. A Bíblia nos exorta aqui com muito amor, que nós nos fartamos daquilo que nós falamos. Você conhece pessoas negativas? Preste atenção. As pessoas têm o hábito de falar de uma maneira negativa, pessimista, e muitas vezes consigo mesmo ou com outra pessoa. Como você escuta as pessoas reclamarem da situação, reclamarem da família, reclamar do emprego. É assim mais ou menos que acontece. E as pessoas vivem reclamando ao invés de aprender a linguagem da Bíblia, a linguagem do reino de Deus. Saber falar produz resultados. Não saber falar também produz um certo resultado. Porém, negativo, onde as pessoas acabam se afastando. Pessoas negativas não conseguem conquistar pessoas. Pessoas negativas, elas denunciam como vai a sua vida. Quando você fala corretamente, você denuncia de alguma maneira. Você mostra para as pessoas o que é que ela tem de foco, quem ela é, como ela pensa, como ela reage. Tudo isso pelo falar. É impressionante. Pare e escute uma pessoa falando. E você logo vai identificar que tipo de pessoa é aquela. Só pela sua fala. Quando você ouve uma pessoa que tem uma estrutura interior correta, ela vai falar de uma maneira correta. A grande verdade é que aquilo que nós vemos afeta a nossa maneira de falar. Jesus ensinando a respeito disso, Ele diz o seguinte, que a boca fala do que está cheio o coração. Sabe o que diz a Bíblia em Isaías? Que Deus cria o fruto dos nossos lábios. Aprenda a falar e você vai desfrutar de uma família abençoada, de um lar abençoado, de um trabalho próspero, de uma casa feliz. Você vai desfrutar de saúde e você vai desfrutar de muitas amizades e bons relacionamentos. Uma dica da palavra de Deus. Aprender a falar. E nós estamos aqui para te ajudar. Se você quiser, você pode mudar a história da sua vida. Em nome de Jesus. Um abraço.